Olá pessoal, mais uma videoaula. Um jeito fácil de você saber as notas na pauta é decorar as linhas e os espaços. Vamos lá. As linhas Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Vamos decorar pessoal. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, de baixo para cima. Certo? Decorando fica melhor porque quando aparece a notinha, aí você vai saber qual é. Vamos de novo? Vamos lá. Primeira. Linhas Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Isso aí. Tem que estar decorado e salteado essas linhas aí. Vamos passar agora para os espaços. Os espaços são quatro. Começa de baixo para cima. O primeiro espaço é o Fá. Vamos lá. Fá, Lá, Dó, Mi. Esses são bem fáceis de decorar. Fá, Lá, Dó, Mi. De novo? Vamos lá. Fá, Lá, Dó, Mi. Vamos decorar. Porque aí vai ficar bem fácil de você colocar o nomezinho das notas na pauta. Vamos fazer uns exercícios, então. Primeira nota. Vamos ver. Ó, na terceira linha. Vamos contar. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Que nota é? Já descobriu? Mi, Sol, Si. Acertou. Vamos para outra nota, então. Vamos lá. Outra notinha. Ó, última linha. Vamos contar as linhas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então, você já sabe, né? Qual é? Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Fá. Muito bem. Vamos. Outra notinha. Está no terceiro espaço. Ó, vamos contar. Fá, Lá, Dó, Mi. Você já sabe? Fá, Lá, Dó, Mi. Então, é... Aí, o Dó. Fácil, né? Vamos outra. Vamos contar. Fá, Lá, Dó, Mi. Já sabe? Fá, Lá, Dó, Mi. Ó, isso aí. É o Lá. Muito bem. Mais outra notinha. Ó, está na linha também. Vamos contar a linha. Mi, Sol, Si. Ré, Fá. Então, é o Si. Fá, Lá, Dó, Mi. É o Lá. Está no espaço. Segundo espaço. Vamos outra. Começa na linha. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Então, é o Mi. A primeira linha. Mais outra agora. Segunda linha. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. É o Sol, né? Se você disse Sol, acertou. Vamos ao último agora. Espaços. Fá, Lá, Dó, Mi. Que nota é essa? Mi. Muito bem. Espero ter ajudado você com essa videoaula. Estude cada vez mais. Se precisar, volte de novo o vídeo. Abraço! Tchau, 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 tchau Obrigado.